O campeonato de vôlei de praia movimentou o esporte piauiense no final de semana. O repórter Francisco Filho foi lá para conferir. Sábado e domingo também foi de muito vôlei de praia em Teresina. Uma arena foi montada na zona leste da capital para as disputas do campeonato piauiense de vôlei de praia. Nas categorias sub-15, sub-17, 19 e 21, tanto no feminino como no masculino. No total foram 136 atletas em busca das primeiras colocações, o número recorde de competidores. Nossa proposta com esse campeonato, com esse circuito, é revelar talentos também. Nós temos aqui sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, quatro categorias masculino e feminino, onde nós estamos aí à busca de novos talentos que representam o nosso estado nas competições a nível nacional. Ainda no ano de 2024, outros circuitos estarão acontecendo. No final, os melhores ranqueados estarão selecionados para as competições nacionais. Nós estamos aí com a ajuda e o apoio da BIS, entretenimentos, onde ela nos conseguiu colocar aí esse evento fantástico de dois dias, mas dois dias bastante intenso, quatro quadras ao mesmo tempo, acontecendo os jogos simultâneos nas mais diversas categorias. Esse é apenas o primeiro circuito, terão outros durante o ano, que vai servir também para ranquear nossos atletas e esse ranqueamento vai servir para quando houver competições externas, competições a nível nacional, a gente já ter aquelas categorias, aqueles atletas que foram selecionados nesses campeonatos que nós estamos realizando. Apesar do torneio estar acontecendo em Teresina, atletas maranhenses invadiram a capital do Piauí, cada um contando a sua trajetória no esporte. O dever cumprido, eu e o meu parceiro fizemos uma campanha boa, mas infelizmente não deu na semifinal, perdemos de 2 a 1. Agora vamos disputar o terceiro lugar. O importante é que outras etapas estarão acontecendo, né? Sim, sim. Aí vamos vir mais forte do que antes. Está ótimo, o nível realmente é excelente aqui de Piauí. Compraram as competições de Caxias, a todas as meninas de Caxias, e a gente veio justamente Caxias para competir aqui e o nível é ótimo. Já viajaram para outros estados e cidades? Eu viajei já para a Barra do Corda, para Matões e para São Luís também. É um tour no Maranhão, então? É, São Luís, Coelho Neto, Matões. E para a Vão do Brasil? Sim.